Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Management, mais um episódio pra vocês trazendo histórias de sucesso de brasileiros, empreendedores que estão fazendo a diferença aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o prazer de receber o empresário, o empreendedor Igor Pípolo. Seja muito bem-vindo, fiquei muito honrado por você ter aceito o meu convite de estar aqui participando do podcast. Só pra te explicar, né, assim, primeiramente qual o propósito, o podcast chama Management. Administrando a sua empresa nos Estados Unidos. Então a gente convida empresários, pessoas que desenvolvem negócio e, obviamente, compara a realidade de negócio do Brasil com os Estados Unidos. Enfim, vamos querer conhecer um pouco da sua história, como você veio pra cá para os Estados Unidos, compartilhando aí com os meus alunos, que eu tenho um projeto educacional aqui nos Estados Unidos, eu ajudo empreendedores, pessoas também que estão no Brasil e que querem desenvolver negócios aqui nos Estados Unidos. seguem lá o meu YouTube, o meu Instagram, enfim. Então é nesse sentido de compartilhar boas informações, entendeu? O empreendedorismo, boas práticas de negócio, que a gente criou o podcast. E esse é o 18º episódio. Eu estou muito feliz de contar com a presença aqui do Igor Pípolo. É amigo italiano, hein? Italiano também, que eu sou de origem italiana. E o Igor também. Vá bem, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Abel. Primeiro, obrigado a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é muito importante. E especificamente sobre o que você falou, é ajudando as pessoas que estão no Brasil a enxergarem os Estados Unidos de uma maneira correta. Porque muita gente vem para cá, vem meio deslumbrado, né? E chega aqui, não sabe como as coisas funcionam, quer empreender e às vezes vai por um caminho que não é o mais proveitoso, de sucesso, mais lucrativo. Adequado, né? É, também. Então, assim, eu acho que é muito importante esse seu trabalho educativo. É um trabalho que garante com que muita gente possa reduzir a quantidade de risco, né? O risco a gente sempre vai correr, mas se a gente estiver escutando as histórias de sucesso e de insucesso também, a gente consegue aprender e tirar dali muitas lições. Então, parabéns a você pelo seu trabalho e, mais uma vez, obrigado por estar aqui contigo. A honra minha de contar com você aqui. Vamos saber agora um pouco da história do Igor. Primeiro, o Igor é da onde, o Igor? Brasileiro? Italiano? Eu costumo dizer que eu sou do Sul, né? Aí o pessoal fala do Sul com esse sotaque. Eu digo, não é do Sul de Natal. Ah, tá explicado, então. Então, eu sempre procuro trazer, né? É do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte, Natal. Quem nasce no Rio Grande do Norte? É Potiguar. Potiguar, verdade. Porque tá lá, banhado sobre as margens do rio Potengi, que significa comedor de camarão. Olha só. Então, é uma denominação muito adequada pra mim, porque eu sou louco pro camarão. Que bacana, que bacana. Então, você é natural mesmo do Rio Grande do Norte. Eu sou natural de Natal, né? Desenvolvi a minha vida por lá. E a minha vida inteira foi dedicada à parte de segurança, né? Segurança empresarial. Eu estudei, né? Todo o meu trabalho de vida foi voltado pra parte de segurança. Fiz especialização em Madri, né? Na Pontifícia Universidade Comígia de Madri. E aí, com isso, desenvolvi, durante a minha vida inteira, até 2020, né? Até a pandemia, o trabalho voltado à área de segurança empresarial. Então, a gente, na nossa empresa, que é uma empresa de consultoria, a gente faz muita consultoria, faz muito trabalho de investigação, trabalho de análise, principalmente de risco, né? Não só pra grandes empresas, como pra famílias também. Então, toda a minha vida foi voltada pra área de segurança. Até que 2020, com a pandemia, surgiu uma oportunidade de desenvolver um trabalho na área de logística cross-border. E foi aí que eu mudei, né? Para trabalhar aqui nos Estados Unidos, especificamente com a parte de logística. Que é a sua empresa, né? Exatamente. Que você empreendeu nessa área, correto? Eu empreendi em várias áreas, né? Inclusive restaurante aqui nos Estados Unidos. Trouxe madeira aqui para os Estados Unidos, móveis de madeira, né? Abrimos empresa de consultoria na área de gestão, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, eu desenvolvi durante esses últimos 11 anos aqui nos Estados Unidos, uma série de atividades na qual eu estou hoje com a logística e estou muito feliz, porque é um mercado muito interessante e que eu me encaixei muito bem. Então, no Brasil, eu ainda tenho a minha consultoria na área de segurança, né? Desenvolvo trabalho. Então, você começou a sua carreira, vamos dizer, profissional, de empreendedor. Com que idade? Ó, comecei empreendendo, acho que talvez com 9 anos de idade, quando minha mãe me dava o dinheiro naquela época, né? Eu ia fazer o pagamento das contas, eu controlava as contas de casa. Sou muito grato à mamãe por ter dado essa responsabilidade com 9 anos de idade. Com 9, assim, mas trabalhava, né? Você já começava a vender alguma coisa, sim, sim. Mas com 12 anos, eu já tinha vontade de trabalhar com alguma coisa e com 16 anos, eu já fazia as domingueiras, né? Aquelas baladinhas que tinha lá de... Natal. Natal. Mas quando você conseguiu ser independente? Ah, eu fui para o Exército com 18 anos, aí aos 19 voltei como oficial do Exército, passei 6 anos no Exército. Por isso foi trabalhar com segurança? E aí... A ver com a passagem do Exército ou não? Eu acho que eu já me identificava. Ok. A verdade é essa, né? Com essa questão de segurança. E o Exército, lógico, que intensificou isso. Mas o que eu gostava mesmo não era bem a parte de segurança, era tiro. Tanto que eu fundei uma academia de tiro, né? Desenvolvi todo um trabalho voltado para tiro, né? Participei de vários campeonatos, tinha todos os certificados, né? Como instrutor, como atirador, como colecionador. E era uma época que a arma não era um crime, né? Se você tivesse uma arma, no máximo, era uma contravenção. E isso mudou em 1997. Quando a mudança da legislação, eu senti o baque, porque nessa época eu tinha loja de arma, e eu terminei migrando para a parte de sistemas eletrônicos. E aí montei uma das primeiras empresas de sistema eletrônico lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Na minha cidade. Sistemas eletrônicos de segurança. Alarmes. Sistema de alarmes, cerca elétrica. Ok, de vídeo monitoramento, entendi. Já fazia isso naquela época. Então, isso, estou falando de 97. Então, faz bastante tempo. E aí fui resolvendo migrar dessa parte mais operacional para uma parte mais de gestão. E aí veio a oportunidade de fazer o curso pela Universidade de Madrid. E, com isso, me desenvolver como profissional. E aí foi quando, eu estando em Natal, recebi um convite para assumir a parte de segurança da TV Globo em São Paulo. Olha que bacana. Eu tinha terminado esse curso, desenvolvi vários amigos lá e... Então, você trabalhou na TV Globo em São Paulo. Trabalhei, trabalhei. Na parte de segurança. Na parte de segurança, como gerente de segurança da TV Globo. Mas, quando você diz, quando a gente fala de segurança, é um termo muito amplo, né, Igor? Quando você diz assim, gerente de segurança. Porque hoje é segurança digital, segurança em todos os aspectos, você cuidava? Então, nessa época... Não é amplo, eu estou equivocado. Não, você está certíssimo, você está certíssimo. E mais ainda, quando a gente fala de segurança, a gente primeiro pensa no vigilante. Gerente de segurança é quem fica tomando conta da portaria. Mas, na verdade, é muito maior que isso. Então, é isso que eu quero... A gestão de segurança é a gestão da prevenção de perda. Tudo que puder gerar perda para a empresa, a parte de segurança está envolvida. Então, envolve a parte digital, envolve a parte física, envolve a parte de investigação, de pessoal, né, do produto. Imagina, uma TV Globo vai montar, como tinha, né, ainda tem, né, vários produtos. Que, por exemplo, no limite. Eu fui participar da primeira operação de segurança para a construção do No Limite. A primeira casa do Big Brother, eu que estava lá desenhando a parte de segurança do Big Brother. De proteção, né? De proteção, para evitar que alguém invadisse, que levasse informações, ou que sobrevoasse a região. Para manter o isolamento lá do programa. Para manter a segurança, nesse caso, física. Então, hoje, os profissionais de segurança, eles têm uma visão muito mais completa. E essa visão passa também pela parte de incêndio, passa pela parte de prevenção de perdas, como eu falei. Passa pela parte de segurança do trabalho. Então, um gestor de segurança de uma grande empresa, ele tem essa visão holística da segurança. Que bacana. E, lógico, cada um tem a sua especialidade. Tem algumas dessas áreas de segurança que estão muito bem regulamentadas, como é a área de segurança do trabalho. Mas o gestor de segurança, ele sempre olha de uma forma guarda-chuva, né? De uma forma completa para a parte de segurança. Como você disse, uma visão holística, né? De tudo que pode, eventualmente, acarretar algum tipo de risco. É uma delícia. É uma delícia porque trabalha com prevenção. Se trabalha evitando com que os problemas aconteçam. E existem, hoje, várias empresas, principalmente as que sabem o peso de um seguro, né? Que colocam isso, principalmente quando se trata de continuidade de negócio, né? Que ela não pode parar. Ela não pode ter o problema. Então, ela precisa agir de uma maneira muito forte na prevenção. Ajuda na criação dos planos de contingências, né? Tudo por aí. Participa disso. Aí você trabalhou na Globo, que época? Cara, foi de 2000 a 2005. Ah, de cinco anos, então. Cinco anos. Aí depois, então você não estava mais em Natal, correto? Não, eu já tinha mudado para São Paulo. Você já tinha mudado para São Paulo. Tinha mudado para São Paulo. Então, você já foi para São Paulo, trabalhou na Globo, aí saiu da Globo. Qual foi o próximo passo aí do empreendedor? O próximo passo foi que eu estava fazendo tanta consultoria dentro da Globo, que eu abri a minha consultoria, negociei com o meu chefe lá para ele, né? Para sair da Globo, porque eu não tinha como subir, porque eu ia bater nele, né? E foi até engraçado, porque um chefe querido, maravilhoso, que não está mais entre a gente, mas eu guardo com muito carinho a lembrança dele. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu quero ir para o seu lugar. Ele falou, você está louco? A gente brincava muito, a gente tinha uma relação muito boa. Ele falou assim, quer tomar meu lugar? Eu disse, não, quero que você suba para eu ir para o seu lugar. Para você ocupar e vai empurrando, né? Vai empurrando. Aí ele, pô, que legal, bacana isso e tudo, mas agora não dá. E eu estava num timing, onde eu realmente queria fazer uma coisa minha própria. E aí eu abri a Núcleo, que é a minha empresa de consultoria de segurança no Brasil, que já tem 18 anos. E continua, então? Continuo com a Núcleo, tenho sócios que estão comigo a esse tempo todo, né? São pessoas maravilhosas, né? O João João Ishi, a Marcela, o Aníbal Sartori, o Tasto, o Edson Fontes. Todos fazem parte da Núcleo. E é uma empresa estabelecida em São Paulo. Estabelecida em São Paulo. Com atuação nacional? Internacional. Ah, internacional. Então aqui também, nos Estados Unidos? Também. Maravilha. Porque quando eu decidi vir para cá, eu fiz um joint venture com a empresa americana para vir para cá como homem de segurança. Tanto que o meu visto foi um extraordinário ability baseado nos livros que eu tinha escrito. Eu me dediquei à parte de grandes eventos. Que bacana. Então eu fiz todo um trabalho voltado para eventos. Eu fiz evento para dois milhões de pessoas. Parte de segurança. Participou da segurança de grandes eventos, né? Gigantíssimos. Trabalhando na Globo, imagina o que você falou. Imagina. Roberto Carlos, Sandro e Júnior. Seria muito demandado pelos artistas, os maiores, né? Sim. Indiscutivelmente os maiores do Brasil. O Padre Marcelo Rossi fazia uma missa gigantesca lá no Autódromo de Interlagos. Quer dizer, deve ser fascinante, hein, Igor? Aquele bastidor, cuidar de tudo, pensar em tudo que não pode sair nada errado, né? Tipo assim, aquela multidão. Eu costumo dizer que é uma cachaça. Eu imagino. Porque é tão vibrante, né? Uma das grandes experiências que eu tive nessa parte foi o Tomorrowland no Brasil. Eu tinha lá, sob o meu comando, quase 1.500 pessoas. Trabalhando. Trabalhando embaixo da parte de segurança. E quantas pessoas participam do evento? Cara, são cerca de 5 mil no total. E 1.500 pessoas trabalhando. Só na parte de segurança, limpeza. Cara, é incrível. É um evento mega bem planejado. Eu tiro o chapéu para o Tomorrowland. Eu tive a oportunidade de participar na edição também aqui dos Estados Unidos, né? Que aconteceu em Atlanta. É uma infraestrutura, assim, incrível. E também lá em Bum. O Tomorrowland, os produtores são americanos? Não, eles são belgas. Ah, belgas. Eles ficam nessa cidade que se chama Bum, né? Uma cidade lá perto ali da Antuérpia. Maravilhosa, linda. É um parque que se assemelha ao Parque do Ibirapuera, mas bem maior. E que acontece durante o mês de julho, esse evento que é o Tomorrowland. Então, começou lá e hoje é... Hoje é mundial. É mundial. E teve agora, semana passada, a edição do Brasil. Eu não participei. Existe um outro grupo hoje administrando e tal. Só informar para a nossa audiência aí que está nos assistindo. A gente está gravando em outubro, tá? Nós estamos gravando no meado de outubro. Dia 19 de outubro, para ser exato, porque a gente lança depois. Ah, é só para questão temporal. Por isso que eu gosto de... Quando se cita assim, porque às vezes vai ser lançado um pouco mais à frente, para... Aí vai dizer o Tomorrowland mudou de data. É, tipo assim, entendeu? Por isso que eu gosto de apontar. Nós estamos gravando no dia 19 de outubro de 2023. O vídeo, quando a gente grava um podcast, o vídeo fica para a posteridade, né, Ibir? Claro. Então, sei lá. De repente, daqui um ano, dois, cinco, quem sabe a pessoa vai estar assistindo também. Mas que bacana, que experiência na área de segurança. Quer dizer, começou a empreender com nove anos, olha só. Lá ainda, ajudando a família. Depois fez empresas de vídeo monitoramento, né? De segurança residencial e comercial. Em Natal. Mudou para São Paulo. Assumiu a parte de segurança. Foi da Globo. Montou a consultoria, mas e quando chegou aqui? Calma, tem duas passagens interessantes aí no meio dessa história. Vamos por etapas. A gente tem o quê? Produção? As 12 horas de gravação aqui? Vamos lá. Não temos isso tudo, mas temos tempo disponível. Vamos lá. Então, vamos lá. Teve duas passagens também que eu acho que são interessantes. Eu fui diretor de uma penitenciária de segurança máxima. Quando eu terminei o curso, eu estava em Natal ainda, e recebi um convite do coronel Franklin Gadelha, um querido amigo, coronel da PM, que na época era o comandante-geral da PM, e assumi como o primeiro diretor da penitenciária de Alcaçuz, uma penitenciária nova que estava sendo recém-construída. E passei quase dois anos como diretor dessa penitenciária. Que fica no Rio Grande do Norte? Fica em Natal. Natal, ok. Então, foi um trabalho muito bacana. E dali foi que eu depois saí como assessor judiciário do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, e depois fui para São Paulo. Então, teve essa passagem com essa experiência que foi incrível. Como diretor. Como diretor. E fui o mais jovem diretor, porque eu tinha 25 anos de idade. Caramba, bem jovem mesmo. Bem jovem. E uma responsabilidade... Gigantesca. Eu tenho histórias que daria mais outro podcast só sobre essa experiência. Para falar sobre a experiência. Porque o ambiente carcerário brasileiro, não sei... É muito complexo. Mas tem uma coisa bacana nisso. Não sou um especialista na área, mas a gente vê muita matéria, enfim... O que era bacana nessa época, Abel, é que o governo criou essa penitenciária nova. Então, esses dois primeiros anos, ela era uma penitenciária nova. Se fazia uma triagem, tinha um trabalho para ser desenvolvido lá, junto com uma equipe multidisciplinar da própria universidade. Então, eu sou um fã dessa parte penitenciária. Me especializei nisso. Depois tem uma outra passagem mais na frente, nessa história. Que eu terminei me especializando nessa parte penitenciária. E entendendo o quanto existe oportunidade para o Brasil trabalhar e desenvolver isso. E o quanto a gente está equivocado em fazer uma leitura errada do sistema penitenciário. Então, a gente pode tirar muito proveito. Você acha que a percepção, vamos dizer assim, de uma opinião pública, ela é equivocada? Eu acho que sim, em grande parte. Em outra parte, lógico que a gente... Tem aquele lance do Carandiru, tem lance de penitenciária do Rio de Janeiro, de Bangu, de que... Sei lá, a gente... Eu não sou especialista. Você me corrija se eu estiver falando besteira aqui. Mas não tem o grande público que acaba sendo massificado essa questão dessas... Sei lá, problemas de tráfego, comando que comanda dentro da prisão. De presos que ligam fazendo esquema com os brasileiros. A população carcerária hoje no Brasil deve estar em 700 mil presos. Somente 2% disso é considerado de alta periculosidade. Então, o problema do Brasil é um problema de gestão, né? Que está intimamente ligado a uma questão de corrupção, né? Isso aqui seria um podcast específico para a gente falar sobre ele. E esse é outro ponto. É outro ponto importante. Mas essa experiência, o que eu acho bacana dela? É que na hora que a gente entender e realmente resolver fazer uma gestão sobre o sistema penitenciário, a gente vai passar a aliviar uma pressão da população que hoje realmente atemoriza o Brasil. Que é a questão de insegurança no nosso país. Então, existe uma solução para isso, né? Quem quiser entender mais sobre esse tema, eu deixo a dica aqui de que assista a trilogia chamada Entre Lobos, né? Que é do Brasil Paralelo. Você vai entender sobre a questão de segurança no Brasil. Tem algum link que você lembra? Procura onde? Que o editor coloca aqui, né? Você vai... Entre Lobos. Entre Lobos, ok. É o nome da trilogia, né? São três capítulos. E quem produz é o Brasil Paralelo, né? Que é uma produtora super famosa no Brasil. E que tem essa visão clara. Então, quem quiser entender sobre esse tema da insegurança no Brasil, assista isso aí que você vai se informar. Você sabia que a maior parte das famílias de brasileiros, a razão principal de mudança para os Estados Unidos é atrelada a segurança? Eu sei disso, porque quando eu vim para cá, todo mundo me perguntava exatamente isso. Como é que são as questões de segurança? E aí eu fiz um dado na época, mas era assim, o que acontece de violência em Boca Raton, que é a cidade que você mora, que é onde eu morei durante oito anos, o que acontece no ano em Boca Raton acontece em São Paulo, se eu não me engano, em seis horas. Que isso. Olha só, gente. Olha só. Presta atenção. Olha que dado, hein? É. O que acontece de crime, né? Que vamos considerar, assim, crime de alta periculosidade, podemos considerar? Sim, dos crimes. Homicídio. Latrocínio. Enfim, o que acontece em um ano inteiro aqui em Boca Raton, onde eu moro, onde o Igor morou também, acontece em seis horas na cidade de São Paulo. Quer dizer, a comparação chega a ser esdrúxula, né? Esdrúxula. Aí o pessoal pergunta, mas lá nos Estados Unidos também tem problema. Tem, mas a gente aqui, você sai com relógio e você não é roubado. Sinal. Eu não tenho medo de parar no sinal aqui duas horas da manhã. Eu não tenho medo. Não, lógico. Com o vidro aberto, eu posso parar no sinal duas horas da manhã, eu fico tranquilo. No Brasil, eu acho que... É questionável. Em muitas cidades, é questionável. Muita gente não para, né? Bom, mas esse tema de segurança, Bel, é o tema que eu adoraria fazer um podcast. É gostoso, bacana. Falar quando a gente está sobre esse aspecto de prevenção, sobre esse aspecto político também da segurança, né? O quanto depende dessas intervenções para a gente poder melhorar o país. Porque um ambiente seguro propicia o desenvolvimento do país. E é isso que a gente fala. E assim, recomendo mesmo que assistam, tá? Sim, sim, claro. Eu vou até pedir o nosso editor para colocar aqui, Entre Lobos, produção do Brasil Paralelo. Agora, veja bem, é porque com isso, só concluindo a questão segurança, para a gente passar para o próximo tema, o Brasil acaba perdendo, né? Muitos empreendedores, muitos, vamos dizer assim, profissionais de valor, que acabam saindo do país em virtude dessa questão de segurança. Esse é um grande tema de imigração, né? Que afeta muitas famílias, né? Que já sofreram com isso, principalmente as famílias mais abastadas, né? Que são as mais... Eu já tive caso de amigo no Espírito Santo, que é um estado pequeno, né? Nem dá para comparar com o Rio de Janeiro, com São Paulo, o Espírito Santo é um estado muito agradável, eu sou natural do Espírito Santo, sou capixaba, gosto muito de ir lá. Mas é um estado que, se você comparar em termos de índice de violência, tudo é bem menor por ser menor. Ó, gente, agora eu vou falar para você aqui, ó, uma dica. Jamais convide, tá certo? Um capixaba para comer uma muqueca baiana. Você vai perder a amizade, hein? Ele já conhece, ele está sabendo que muqueca é capixaba, não existe outra, né? Então, o Igor já sabe agradar os capixabas. Mas, enfim, então, falando, eu tenho relatos de amigos que foram, pô, sequestrados, o cara botou revólver na cabeça dele, amarrado dentro do banheiro, no Espírito Santo, sem jamais, né? Então, isso é complicado. Mas, enfim, vamos passar. Você trabalhou como diretor de penitenciária, muito jovem, Natal, mas foi para São Paulo, foi gerente da Globo, montou sua empresa de consultoria e depois, vamos lá, vamos acompanhando. E depois, logo depois que eu abri a empresa de consultoria, eu fui contratado como assessor de segurança da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo. Que bacana. Que fica ali na Paulista, né? Na Paulista. Naquele prédio bonito, ali meio triangular, não é isso? Exatamente. Então, lá eu passei 17 anos da minha vida. Metade como assessor e depois a outra metade como diretor do departamento de segurança. Então, eu devo... Caramba, então você pegou várias gestões ali, né? Eu peguei a gestão Paulo Skaff inteira. Ah, ok. Porque o Paulo passou... Mas ele ficou 17 anos? Ele ficou 17 anos. Uau! Exato. E fez um grande trabalho. Sim, agora eu não tinha essa noção que ele ficou tanto tempo. Porque antes dele foi o da... Piva. Horácio Laffer Piva. Horácio Laffer Piva. Isso, que é da Klabin, não é isso? Isso. Então, foram 17 anos. 17 anos que o Paulo passou lá, fez um grande trabalho, trouxe a Fiesp para um patamar realmente político, né? Que era muito importante ela se posicionar de uma forma mais... Sim, sim, sim. Foi candidato a governador e tal. Então, o Paulo sempre teve uma atuação muito forte e a segurança sempre foi um tema que ele dedicou uma atenção muito especial. E nesse Departamento de Segurança, a gente desenvolveu vários trabalhos. Inclusive, um deles, aí eu volto para a questão penitenciária, foi exatamente montar um documento, que inclusive eu tive o privilégio de entregá-lo, na época, ao vice-governador, que era o Goldman, que era o vice-governador de São Paulo. Um projeto que a gente desenvolveu, inspirado em vários países que têm sistema privado. Então, eu tive a oportunidade de viajar para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para o Chile... Então, você tem conhecimento do sistema de todos e dos Estados Unidos. Estados Unidos, ele é diferente. Esses outros países são mais parecidos com a nossa realidade no Brasil. E o Brasil desenvolveu isso. O Brasil tem alguns sistemas de cogestão, vem evoluindo com essa questão de privatização penitenciária, mas ainda está muito aquém, porque são modelos completamente diferentes. Então, quando eu estava na Fiesp, a gente trouxe esse modelo. Era um modelo que visava, inclusive, fazer 40 penitenciárias, porque a demanda por penitenciária no Estado de São Paulo, principalmente, é muito grande. Grande, né? E essa penitenciária privada, ela tem um benefício que é garantir com que o preso tenha duas coisas importantes, que é o trabalho e a educação. E ele só vai para a penitenciária privada se ele realmente tiver isso. Então, mesmo na Fiesp, voltando àquela parte do aprendizado que eu tive lá atrás, eu tive como desenvolver esse projeto, o que me deu muito orgulho, muito prazer, e outros tantos projetos. Só que, em 2010, aí vem um ponto importante, o Paulo Skaff contratou esse trabalho dentro do nosso departamento, determinou que fosse feito um estudo para analisar quais seriam os impactos para a indústria de segurança brasileira relativos à Copa do Mundo e também para a Olimpíada. E o Olimpíadas, que serviam mega eventos no Brasil. Exato. E aí eu viajei os 12 estados. E nesse momento que eu estava viajando, conhecendo o secretário de segurança, pessoal da polícia, da polícia civil, da polícia militar e tudo mais, eu terminei entendendo melhor o aspecto de segurança, em loco, conhecendo essas pessoas das 12 principais capitais. E aí tinha acabado de nascer minha filha. Eu estava, naquele momento, dizendo assim, cara, está na hora de eu tomar uma atitude, não adianta. O Brasil, na área de segurança, eu vou estar... Olha, e um profissional de segurança falando isso, realmente... Vou estar de osso branco e não vai mudar. Não tem um prognóstico positivo. Cara, assistam de novo. Estou fazendo propaganda do Brasil Paranelo, vai me dar royalty aqui já já. Assista o programa, vocês vão ver. A gente tem alguns alentos. E a questão não se trata só de segurança, é uma questão de justiça. A gente tem que entender. As polícias desenvolvem um grande trabalho, mas a nossa justiça, como a gente enfrenta o crime através da justiça, é que é um grande gargalo. Gargalo, desafio. Demais, demais. Então, aí você veio para cá, para os Estados Unidos. Aí foi quando eu tomei a decisão de vir para cá. Sim, foi que ano? Quando eu vim para cá, 2012. 2012. Isso. Ok. Em 2012 eu comprei casa e tal, e muda aquela coisa toda. E mudou para boca? Boca. Ok. Mas mudei com aquela cabeça, que é a primeira dica que eu dou para todo mundo. Gente, dinheiro não aceita tradução. Se você vai mudar... Primeira dica para você aí. Se você vai mudar para os Estados Unidos, arrume alguma coisa para fazer que gere dólar. Exatamente. Não adianta. Ah, porque eu ganho real, eu traduzo o dinheiro. A despesa é em dólar, tipo. Eu despesei em dólar, meu irmão. Não adianta. Maravilha. Então, quando eu vim para cá, eu estava vivendo a realidade de um dólar a 1,86. Estava lindo. Então, você vivia com renda do Brasil aqui. Tranquilo. Morava aqui... Passei quatro anos aqui como rico. Entendeu? Com renda do Brasil aqui. Com renda do Brasil aqui. Só que depois o dólar deu uma escalada. Aí eu comecei a ficar pobre. Perdeu no câmbio, né? E subiu demais, né? Subiu demais. Demais. Eu cheguei aqui com essa taxa. É, porque quando eu cheguei aqui, foi em 2016. O dólar era 3,25. Quando eu cheguei em 2016. Depois, logo, foi a 4 e depois chegou a 5. Hoje nós estamos em 5. E pouco. Já chegou a 5 e um quebrado a semana retrasada esses dias. Esses últimos tempos, é. Então, o que aconteceu, Abel, é que quando eu vim para cá, eu fiquei vivendo essa realidade do Brasil. Pá, pá, pá. Sim. E aí ia para o Brasil com muita frequência para desenvolver os trabalhos e tal, na área de segurança. E aí eu resolvi empreender aqui. E aí tem uma grande história, que é que a gente fez um restaurante aqui. Ah, se montou um restaurante. Tem um restaurante com um grupo de amigos, né? Onde? Fizemos aqui o The Little Chalé, né? Um restaurante ali na Federal, em Boca. Ah, em Boca, na Federal. De frente ali ao Royal Palm Place. Para vocês se situarem, Federal é uma avenida principal, né? Ela é bem conhecida aqui na cidade de Boca Raton, como se fosse uma via expressa mesmo ali. Corta a cidade toda, de norte a sul. E aí, cara, é outro podcast para falar disso. Mas foi uma experiência. Não, mas é importante, nós estamos falando de management. Você empreendeu no ramo alimentício, montou um restaurante. Qual que era o foco do seu restaurante? Era fondue, né? Ah, fondue. E assim, mas era um fine dime. E aí veio uma sucessão de aprendizados, né? Que levou a gente a fechar o restaurante. Quanto tempo, então? Foi uma experiência mal cedida. Que é válida, que dá muito aprendizado, inclusive, né? Dá, mas é cara. Sim, mas pouca gente... Todo mundo gosta de falar dos seus êxitos, concorda? É fácil. É muito fácil. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu consegui isso. Mas os fracassos que fazem parte na vida... Você pode pegar os maiores empreendedores de sucesso do mundo, em algum momento da vida, se depararam com algum obstáculo e tiveram também fracasso. Você pode pegar qualquer história, qualquer biografia. Não tem como. Então é importante compartilhar. Tipo assim, qual foi o erro? Vocês montaram um restaurante. Qual foi a sucessão de erros? Que é caro, eu imagino. Vamos trocar essa caneca d'água para o adivinho, aí eu conto essa história aqui, porque vai ter. Não, mas resuma, resuma pra gente. Não tem como resumir, porque é o seguinte, foram uma sucessão de erros, né? Faltou planejamento. Faltou tudo. Faltou tudo. Mas como é que você disse? Por uma coisa que é muito importante, amigo. Você tem que entender o seguinte, o americano come pretzel, ele não come pão de queijo. Pra você mudar uma cultura, você precisa de muito tempo e muito dinheiro. Então faltou público e adequação do produto. Faltou tudo. Essa conversa é muito mais complexa. Por quê? Na hora da concepção já veio errada. Eu não posso trazer uma cultura que é realidade em um determinado país, né? E querer implantar nos Estados Unidos. O americano. Presta atenção. Aquela questão de, às vezes, você pegar um modelo de negócio, pode ser bem cedido na França, no Brasil, no Japão, whatever. Ah, vou pegar aquele modelo que deu certo lá e outro país, e vou trazer para os Estados Unidos, porque deu certo. Tem muita gente que, às vezes, tem essa. Não, deu certo, lá vai dar certo na América. É assim, Igor? É exatamente isso. E outra coisa, a gente tem exemplos dos dois lados, tá? Você vê, o P.F. Schenk foi para o Brasil, quebrou. Não deu certo. Várias redes foram para o Brasil, para a Walmart. Foi para o Brasil para trabalhar do jeito americano? Não dá. Então, o brasileiro tem um jeito específico de trabalhar. Assim como o americano. Só que o que a gente faz? Eu acho que existe uma certa aura, né? De deslumbramento quando a gente vem para os Estados Unidos. E é normal. Eu até brinco, né? Quem me conhece sabe que eu falo dessa história do pretzel, do pão de queijo. E falo também dos três momentos que existem nos Estados Unidos. Que é o primeiro ano, deslumbramento. Primeiro ano, a gente está abestalhado aqui, olhando para tudo, achando tudo lindo. Não acha um papel na rua e tal. É o primeiro ano de deslumbramento. Segundo ano, acorda, neném. O cara diz assim, eita, pô. Já passou um ano. É, passou. Tem que pagar de novo esse seguro. Puxa, mas tem isso. Venceu. É, e tal. Aí você começa a ver que as coisas vão entrando na realidade. O terceiro ano é o ano Welcome to Reality, né? Então, é bem-vindo à realidade. Então, o cara que está a menos de três anos nos Estados Unidos, ele ainda não está enxergando isso. Ainda não pegou a essência, né? Na minha visão, né? Por essa experiência, né? Eu vejo que o cara precisa de três anos aqui para poder botar o pé no chão. E, em relação ao investimento nos Estados Unidos, dependendo do business que você vai escolher, e aí especificamente restaurante, a gente conhecia a estatística, né? De que 85% dos restaurantes fecham antes do segundo ano. E a gente entrou nessa estatística. Uau. Tá? Porque... E muitos brasileiros, né? Vários grandes brasileiros. Vários grandes brasileiros. Vários grandes brasileiros. Mas, gente... Vieram para cá e não deram certo. E o ponto principal, se eu pudesse resumir, eu chamaria de arrogância empresarial. Uau. Que termo, hein? Arrogância empresarial. Lógico. A gente se acha no Brasil, chega aqui... Não, porque... É, se a gente é bom lá, porque eu não vou ser aqui. Os americanos não sabem como é que é. Gente, não importa se eles sabem como é que é. Tem muitas coisas que, se a gente for fazer uma reflexão aqui, a gente vai ver que a gente já se adaptou à realidade americana. Porque a gente vive aqui, então você tem que viver a realidade do local. De feriado, de comida, de tudo. Um pouco do ritmo. Eu não sei se você teve experiência trabalhando para a empresa americana aqui. Sim. Então. Porque eu trabalhei, porque eu fui controller de uma multinacional. É diferente mesmo. Muito diferente. Por mais que você tenha uma empresa brasileira, internacionalizada e tudo, a cultura é diferente. Eu sinto a diferença até hoje. A gente chega no Brasil com muita frequência, né? Então, eu chego no Brasil, você chega para uma reunião, geralmente chega 15 minutos atrasado, começa falando do trânsito, falando do clima, da mãe, do cachorro, da prima, da avó. O americano não tem esse tempo. Como é que eu não tenho, cara? Você é primeiro que você chega na hora. É, tem que ser na hora. Depois que você vai straight to the point, vai direto para falar o que é o assunto. Depois... E tem prazo. Acabou o prazo, acabou. Cada um vai fazer... Exato. O meu tempo é esse aqui. É 30 minutos da reunião? Está agendado? Acabou, acabou. Não dá para concluir? Vai ter que resolver em outro. Na minha equipe, eu fiquei um pouco mal, assim, no começo, porque eu, quando comecei a viver essa realidade americana, eu chegava lá e dizia, gente, a reunião, 45 minutos e com pauta. Então, chegou na reunião, bom dia, bom dia, está tudo bem? Tá, vamos lá, pá. Entendeu? E a reunião durava 45 minutos, durava menos. Porque era mais direto e objetivo. Mais direto e objetivo. Então, o americano tem essa pegada, né? Mas o que eu acho interessante, Abel, só para fechar um ponto lá em relação ao restaurante, é o seguinte, eu acho que tudo que você vai desenvolver nos Estados Unidos, eu não quero desencorajar ninguém aqui a fazer nada. Sim, claro. Até porque existem níveis diferentes, né, para cada tipo de negócio. Em restaurante, por exemplo... E também temos brasileiros bem cedidos no ramo de restaurante. Temos. Que eu conheço. Sem dúvida. Estão indo muito bem, inclusive. Sem dúvida. Mas isso carece de muito... Inclusive na região aqui, temos exemplos aqui de brasileiros que tem dois, três estabelecimentos já bem estruturados aqui. Então, esse é o ponto. Você precisa saber, né, o que tipo de restaurante você vai colocar, em que região, o investimento, precisa ter suporte. Eu conheço dezenas que quebraram. e talvez alguns poucos que estão aí realmente, né, porque fizeram exercício, porque estão no ramo certo, estão na região certa, né, e por aí vai, né. A gente tem a Picanha Brasil, por exemplo, que é um guerreiro, está lá fazendo um trabalho maravilhoso. É um exemplo que você está citando, você citou o nome dele, ele realmente é um exemplo. Ele tem, acho que são três ou quatro restaurantes. Tem a pizzaria, tem o maior lá em Margate, acho que é Margate, né, que ele tem. Em Boca. Tem em Boca. Então, ele conseguiu criar um modelo de negócio que está atendendo. E é um desafio. É um desafio, mas assim, ele sabe qual é o público, ele tem o produto, já decou, já entendeu. E outra coisa, está aqui há 20 anos. Então, não é você chegar agora e dizer assim, ah, não, vou fazer isso. Olha, tem exemplo de água de coco, cara de açaí, de não sei o que, tanta gente que trouxe tanto produto para cá, que não conseguiu colocar para frente, por quê? Não fez o... Ah, e tem um exemplo agora que vem à mente, que é do nosso podcast, o outro, o Carteira do Casal, que a gente entrevistou ele e a esposa, o Marquinhos, que é um brasileiro que começou fazendo hambúrguer. Hoje já está na segunda loja e é super bem sucedido também. Ele faz o hambúrguer tipo brasileiro. Chama Marcos Top Burgers também. Um abraço. Vou botar o link aqui em cima para você assistir o episódio Carteira do Casal número 3 que foi veiculado há pouco tempo atrás aí para vocês estarem assistindo também, tá? Gente, aí vocês acabaram de ver um exemplo de cross-selling, entendeu? Olha aí, está explicando o conceito aí, Igor. É bem didático, estou gostando disso aí, Igor. Já vai mostrando e explicando. E aí, você montou o restaurante. Quanto tempo que... Dois anos. Dois anos. Deu para trás e tal. Deu e reconheceu, ah, não dá mais, vamos parar. Reconheceu na porrada. Na porrada, foi obrigado, né? O empreendedor, ele não acredita. O barco está indo para o buraco, o empreendedor está ali lutando, querendo fazer e tal, blá, blá, blá. Mas lógico, tem uma hora que você tem o famoso stop-loss, né? Você chega ali e diz assim, bem, aqui é meu limite, pá, deu. E foi o que aconteceu. Mas, essa parte do restaurante, que eu acho que é um momento muito interessante para... Porque tem tanto aprendizado, Abel, do que não fazer. O que fazer, a gente ainda vai descobrir. Mas o que não fazer, ali, já tem muita história. Eu até montei uma palestra, eu fiz isso para o Sebrae, para a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Fiz uma palestra para várias pessoas, falando dessa dificuldade, o que era, o que não era, o que tinha que pensar, o que não tinha. E dando o exemplo seguinte, ó, isso aqui foi um case de insucesso, mas que tem um aprendizado que pouca gente tem coragem de falar. Claro. Entendeu? O insucesso se aprende demais. E você compartilhando, a pessoa que for, no mínimo, assim, sagaz, inteligente, fala, caramba, ele fez, olha lá, foi esse o caminho que eu vou evitar cometer o mesmo erro. E essa é a ideia, Poder compartilhar, porque, cara, se a gente é conterrâneo, né? E a gente quer ajudar, e a gente quer contribuir para que as pessoas que venham para cá tenham sucesso, é importante compartilhar todo tipo de história. Claro, claro. Mas, especificamente, depois dessa experiência, eu fiquei trabalhando com segurança de novo, né? Entre Brasil e Estados Unidos. imagina, você é um senior, um C-level. na área de segurança, hein? No Brasil, eu costumo dizer, sem modéstia nenhuma, eu sei lá onde eu estou, né? Mas, tenho vários amigos, colegas maravilhosos, o mercado de segurança no Brasil amadureceu muito nesses últimos anos, né? E, lógico, nesse tempo todo, eu desenvolvi uma carteira de clientes e amigos que, né, mantêm alguns trabalhos recorrentes lá. Mas, foi 2020, na pandemia, que surgiu a oportunidade de trabalhar com logística, né? Que mudança, olha só, segurança, consultoria, restaurante, logística. Mas, aí é que está, eu queria ficar nos Estados Unidos. E, aqui, como profissional de segurança, eu estou competindo com um cara que é ex-CIA, ex-FBI. Eu conheço vários, são amigos, né? Tenho um relacionamento muito bom com essa turma das três letrinhas aqui nos Estados Unidos, mas, a gente desenvolveu alguns trabalhos, mas, cara, aqui, eu não sou o cara. É, tá vendo? Outro ponto, assim, a gente tem muito caso de brasileiros, os brasileiros como executivos também são muito bem aceitos até pelo mercado de trabalho, eu tenho visto muitos brasileiros progredindo aqui, mas, é aquela história, né? No final, ainda acaba, você achou que, no final, os clientes ainda vê de forma... Não, mas, é que eu não tenho cliente aqui, né? Você nem chegou buscar, você nem chegou a batalhar, então, o mercado aqui? Mas não tem como, eu tô concorrendo com grandes empresas, com grandes nomes, pessoas que estão... Abel, tem uma outra coisa que eu falo, é o seguinte, falar inglês, todo mundo fala, aprender sobre a cultura de um país é uma vida, então, não adianta a gente, depois de 40, 50 anos de idade, chegar aqui e achar que a gente vai se comparar com um cara que tá aqui a vida inteira vivendo aquilo, e que tem exatamente os clearance e que tem todo o track record dele baseado... Aqui, né? Aqui! Aqui, tem um estoque que você não vai ter. Eu sou o cara interessante quando eles precisam de alguma coisa na América do Sul, aí sim. Então, eu desenvolvi alguns trabalhos para empresas americanas que tinham demanda na América do Sul e especificamente no Brasil também. Então, para isso, eu fiz alguns trabalhos e foi muito bom. Mas não aqui, vamos dizer... Não, para americano não. No campo deles, na praça deles, entendi. Eu fiz talvez duas, três empresas ao longo desse tempo todo. Mas, quando eu descobri isso, eu queria exatamente alguma coisa que eu pudesse desenvolver nos Estados Unidos e que eu dissesse assim, tem algo novo, tem algo bacana, como é que eu faço para ficar aqui, para empreender aqui? E aí foi na hora que surgiu a ideia de abrir a CB Hub, que é a sua empresa atual. Ok, CB Hub. A CB Hub é uma empresa que identificou uma brecha muito interessante que é o seguinte, a Amazon, ela dá para o Amazon Seller, que é o vendedor da Amazon nos Estados Unidos, a oportunidade de vender na Amazon do Brasil. Então, você é um Amazon Seller americano, tem sua loja aqui, fisicamente, seus produtos estão aqui nos Estados Unidos e você quer, por exemplo, comprar esse óculos, mas você está no Brasil. Se você, Amazon Seller, anunciou a sua loja, está certo? Lá no Brasil também e no México, porque hoje a gente faz Brasil e México, mas fisicamente esse produto está nos Estados Unidos, Unidos, você precisa ter um transportador certificado e a gente, como CB Hub, se transformou como um transportador certificado pela Amazon. Então, vamos lá, a pessoa tem uma loja para vender no marketplace da Amazon, correto? Sim. Vende tudo na Amazon hoje. Essa loja está aqui nos Estados Unidos. É uma loja americana. Isso. Aí, ele vai prospectar clientes no Brasil? Ele não prospecta nada, ele só anuncia o produto lá e o marketplace. lógico, ele pode prospectar anunciando, fazendo os advertides. Dentro da própria Amazon, do marketplace. Mas, por exemplo, o cara compra e o produto sai daqui dos Estados Unidos e vai para o Brasil. O produto sai do seller, vai para o meu warehouse em Miami, eu processo isso, mando para o Brasil, pago os impostos e faço a entrega na casa do cliente em oito dias. E não dá problema de alfândega brasileira devolver, nada disso. Não, porque é exatamente esse trabalho que a gente desenvolveu que garante com que o produto que está sendo entregue é exatamente o que está descrito pelo valor correto e que a aduana reconhece. Porque aqui nos Estados Unidos tem pessoas, profissionais, empresas que fazem redirecionamento. Já ouviu falar disso? Já, é outra coisa. que não tem nada a ver com isso daí? Não. Que é a pessoa compra aqui e manda via correio, sei lá, via transportadora, mas não tem nada a ver então? Veja bem, eu não tenho que falar do mercado que não é o meu. Sim, sim, claro. O meu mercado é o mercado legal, é o mercado da Amazon e dos e-commerce que querem vender legalmente para o Brasil pagando imposto. Por exemplo, eBay, tem no Brasil? Não sei. Não tem. Só a Amazon? Só a Amazon. Shopify? Shopify é uma plataforma que você faz a sua loja, mas está no Brasil, mas não é através dela que você vai comprar. Ok, então é interessante isso, muito interessante. Não, é muito interessante e a gente está em uma crescente muito bacana. Então, o que a gente proporciona? É com que o Amazon Seller americano possa vender no marketplace do Brasil e do México também. E também temos agora a opção de quem está no Brasil, que tem uma loja no Brasil, poder vender no marketplace dos Estados Unidos. Então, é o caminho que vai, é o caminho que volta. Esse tipo de comércio, onde o produto está aqui e ele é transportado para outro, é chamado de comércio cross-border, que é o nome da nossa empresa. Bacana. cross-border hub. Então, a gente se identifica exatamente com esse mercado através de uma plataforma que a gente desenvolveu, onde a gente solucionou todos os gargalos que tinha para que essa entrega fosse feita com o menor transit time, que é o que pesa. Quando você compra isso no Brasil, o que você quer é ter a garantia da entrega e num tempo rápido. Exatamente. E é isso que a gente fez. Oito dias, Igor? Oito dias úteis é a média que a gente tem de entrega no Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. A gente entrega no Acre. Mas aí, como é que funciona? Vocês usam os correios ou é vocês mesmos? A gente tem uma consolidação. Hoje, nós estamos com três voos semanais. Então, sai voo dia sim, dia não, praticamente. Chega no Brasil, ele é liberado. Nós temos vários canais para poder liberar isso. Eu tenho um canal postal, eu tenho o Courier, eu tenho vários caminhos que eu posso liberar isso aí. Liberar, quando eu digo, é fazer o pagamento dos impostos e sair para a entrega. É o despacho que chama? O despacho aduaneiro. Mas nesse caso não é feito o despacho aduaneiro porque a gente utiliza de um canal chamado B2C, que é o canal do Business to Consumer, onde a gente trabalha com o que se chama de RTS, que é o Regime de Tributação Simplificada. Então, eu não preciso de um despachante. Já entra no Brasil sabendo que é uma venda que veio da Amazon, correto? Sim, porque já vai com a etiqueta. A etiqueta do Last Mile do Brasil, que é da entrega final, já vai impressa aqui. E que esse é o documento aduaneiro. Entendi. para quem tem um e-commerce que quer trabalhar legal, pagar os impostos, tudo bonitinho, fazer, a gente tem uma solução que é plug and play. O cara abre a empresa dele aqui na Amazon e consegue fazer usando aí. Mas ele tem que contratar ou faz dentro da Amazon isso? Não, ele pode, dentro da Amazon, ele vai chegar lá, vai procurar no Seller Central, que é o grande lugar onde ele se conecta, a plataforma da Amazon. Aí vai dizer assim, peraí, deixa eu ver quem é que manda para o Brasil. Vão ter lá quatro, cinco empresas. Uma delas é a Cross Border Hub. Só que a gente tem um detalhe, nós somos a única empresa full integrated com a Amazon. hoje nós somos a única empresa completamente integrada com a Amazon. Então isso muda, dentro do processo de envio, todas as nossas trocas de informações estão automatizadas. Você já tem tudo integrado. Você não precisa fazer download de nada, upload de nada. Então são os empreendedores que vendem no marketplace. Muito brasileiro? Dois clientes. Eu tenho dois clientes. Eu tenho o cliente que é o Amazon Seller, que é assim que a gente fala, que é o cara que tem a loja dentro da Amazon. Mas então, esse Amazon Seller, que são vários, é um mercado grande dentro da Amazon. Tem muitos vendedores. 500 mil? 500 mil, né? Só aqui nos Estados Unidos. Eu fiz até uma palestra em Las Vegas esse ano para esse público, brasileiros, umas 40, 50 pessoas, num evento lá em Las Vegas, uma feira que eles vão lá para comprar... Prosper Show. Não, é ASD Marker. Ah, ASD. Ok. Em Las Vegas. Uma semana, eu fui lá, eu fiz uma palestra. Eram só brasileiros e, enfim, muitos ali, eles comprando para revender, mas eu não sei se eles vendem no Brasil. Acho que eles estão vendendo aqui, talvez. Então, você tem esse Amazon Seller, você tem muito americano explorando o Brasil ou você não sabe quem é aqui? Eu sei quem é aqui. Então, é isso que eu... Na minha plataforma hoje... Você sabe quem é o Amazon Seller que está mandando para o Brasil? Sim, lógico, ele entra na minha plataforma, ele se cadastra, eu sei se ele é americano, se ele é latino ou se ele é brasileiro. A maior parte é o quê? Cara, hoje a maior parte é americano. Americano, olha só, explorando, está vendo? Americano, mandando produto para o Brasil, que bacana, que bacana. A maior parte é americano, depois vem o brasileiro e depois tem alguns latinos. Porque você sabe que tem muito brasileiro, eu digo porque o meu escritório abre empresas para brasileiros para abrir a empresa dele aqui, para vender na Amazon, mas abrindo uma empresa americana, sabe disso, né? Você pode fazer de várias formas, tá? Mas, pelo que você está falando, ele pode usar a empresa dele do Brasil para vender aqui usando a solução de vocês, usar a empresa do Brasil usando a nossa plataforma e vender daqui para lá. Então, existe... E de lá para cá também. E de lá para cá também. Então, dependendo do produto, né? Por exemplo, tem produtos que compensa, porque a entrega de lá para cá, ela tem alguns detalhezinhos técnicos que a gente precisa esclarecer, dependendo do produto que ele vende. Porque tem produto que o americano, quando compra, espera oito dias. Mas, quem compra na Amazon, o cara não espera dois dias, não chegou, o cara cancela. Exatamente. Tem um Prime, por exemplo. Então, assim, esses produtos que estão no Brasil, eles não entram no Prime. Então, para entrar no Prime, você precisa já ter um certo volume aqui, mandar esse pallet, né? Exatamente. Essa quantidade de produtos, a gente armazena, a gente pode fazer o próprio fulfillment ou a gente coloca no fulfillment da Amazon. que é o famoso FBA. Exatamente. FBA, Fulfillment by Amazon. A gente manda e entrega lá na Amazon para que ela possa fazer essa administração e quando você tem o FBA, você automaticamente é um cliente Prime para a Amazon e você vai poder ter alguns destaques que valem a pena. Então, tudo isso faz parte também de um estudo, né? Que não é simplesmente chegar e dizer, ah, vou botar meu produto lá na Amazon. Cara, tudo tem que ter. Tudo tem que ter. Vamos ver se está lá. quer que planejar, fazer uma pesquisa de mercado. Existem empresas especializadas nisso, não somos nós, né? Nós temos alguns parceiros para fazer isso. A nossa especialidade, Abel, para deixar muito claro, é a logística. É o transporte da mercadoria. É o transporte. É receber isso aí, garantir com que vai entrar no Brasil da forma legal. É o cross-border, como você disse. Brasil e México, Estados Unidos, vice-versa. É isso. tanto os Estados Unidos para o México, quanto os Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos. Eu não tenho Brasil para o México ainda. Não, México para os Estados Unidos você tem, ou não? Não, não tenho fluxo. Você tem daqui para o México. Então, você tem Estados Unidos para o México e para o Brasil, Brasil voltando para os Estados Unidos. Isso se tratando só de Amazon, mas hoje a cross-border hub, ela faz um papel muito interessante com a parte de logística para outros países. Eu tenho para o Chile, eu tenho para o Peru, eu tenho para a Argentina, eu tenho para a Colômbia, Venezuela. Então, a gente manda para vários países, mas são características bem diferentes. Para o Chile, por exemplo, eu tenho uma operação que é da Europa para o Chile, mas que utiliza a nossa plataforma. Sua empresa está baseada aqui, na Flórida. A minha empresa está aqui na Flórida. Quantas pessoas hoje estão envolvidas nessa operação? Hoje eu tenho nove. nove pessoas? Nove pessoas. Todas aqui ou tem pessoas no Brasil também? Não, aqui eu tenho metade e eu tenho um pedaço na Europa e outro no Brasil. Que bacana. Então, está bem espalhado. Três continentes. Eu digo que, mas nove, você tem três em cada? Dois aqui, uma ali, outra com lá, mas está dando certo. Mas lógico, a gente está em um momento de expansão, acabamos de fazer a preparação da empresa para uma série A já. Legal. Estamos com dois anos de empresa, já está na hora da gente poder dar um salto. O desafio nessa área é muito grande, mas o momento também é muito oportuno. Está acontecendo várias mudanças no Brasil em relação à legislação. Está sendo muito interessante porque isso está fazendo com que amadureça o comércio cross-border, principalmente no Brasil, entendendo que da mesma oportunidade que tem desse produto entrar dos Estados Unidos para o Brasil, pode sair do Brasil e entrar em outros mercados. e principalmente no mercado americano que é um mercado desejado para todo mundo que vende, poder vender alguma coisa para os Estados Unidos. Você sabe que um dos meus sonhos quando eu estava no exército, quando eu era criança porque tinha 18 anos e estava no exército e era muito jovem, era poder vender alguma coisa para o exército americano. Porque os caras compram tudo. não sei se o termo usado é licitação, mas tem oferta pública, você sabe. Só que tem que ter para pegar uma conta do exército americano tem que ter um respaldo. É a mesma história que eu conto do cara que chega falando sobre eu quero vender açaí para o Cusco. Ah, beleza. O Cusco precisa de sete containers por mês, paga tanto por quilo, você tem que ter um seguro, você tem que ter um estoque aqui nos Estados Unidos, você tem. Requerimento mínimo. O cara, não, eu tenho duas sacas aqui que eu quero vender, cara, não vai. Não vai. Entendeu? Então, ali tem que ter uma, a gente tem que entender bem a proporção. Porque o mercado americano, Igor, ele é muito grande, é o maior, a economia brasileira, você pega números, ela é 14 vezes maior, a economia americana, perdão, 14 vezes maior que a economia brasileira. Só o estado da Flórida tem um PIB aí, vamos dizer, mais de 50% do PIB do Brasil e a Califórnia, tem um PIB. Ah, se juntar os dois é maior do que o Brasil. Califórnia e Flórida juntando é maior do que o PIB. Não, só a Califórnia é maior. É 1,6, né? O PIB brasileiro chega em 2,2 trilhões, 2 trilhões. O PIB da Califórnia é mais de 4. A Califórnia é o estado, em termos de PIB, de produto eterno bruto, o mais, vamos dizer, de maior riqueza nos Estados Unidos. Então, a Califórnia sozinha, se fosse um país, figuraria entre os países mais ricos do mundo. só a Califórnia. Então, a diferença é muito grande, mas, por outro lado, também é um país de competição muito acirrada. É um jogo de primeira divisão. Mas sabe o que eu gosto aqui? É diferente, não é igual muitas vezes do Brasil. Você lembra do Arnaldo César Coelho? A regra é clara. Aqui a regra é clara. Você quer entrar no play? Está aqui, ó. O teu play é esse. Você está no nível tal e você joga aqui. E aí você vai subindo de divisão até você chegar e jogar na Série A. Agora, a competição no Brasil é diferente. Às vezes, as pessoas, quando estão lá, falam, ah, não, vou botar um negócio lá e em três meses estou tirando dinheiro. Cara, é o jeito brasileiro. Aqui, tem gente que já está trabalhando há muito tempo, quando eu digo muito tempo, dois, três anos, e agora está começando a ter a possibilidade de trazer algum retorno. porque é um mercado, como você mesmo disse, muito maduro, é um mercado muito grande, extremamente competitivo, mas ao mesmo tempo que permite com que você cresça se você tiver um bom produto, se for competitivo. Existem nichos que você pode explorar, tem bastante oportunidade. Mas mercados de alta escala e alto volume, é igual você falou, vou montar um supermercado aqui nos Estados Unidos, vou concorrer com essas redes, a não ser que eu montar uma delicatessen, algo bem específico, com produtos bem específicos para atender a determinada comunidade. Fora isso, você vai competir com grandes redes já consolidadas, com bilhões de dólares de investimento, que muitas vezes é uma competição que ela não é totalmente justa, vamos dizer, porque fica desigual, né? Fica desigual. Fica desigual. O que eu acho interessante é o seguinte, hoje as pessoas sempre perguntam, Igor, o que o pessoal está vendendo do Brasil para cá? Gente, água de coco, sapato, roupa, biquíni, capa de celular, acredite se quiser. Vem do Brasil, não vem da China? Que coisa. Vem do Brasil para cá. Cara, tem centenas de produtos que fazem sentido estar aqui. Malharia, especificamente malharia, malhas, lá de Blumenau, que vende aqui, porque são malhas... Água de coco está vindo, né? Água de coco está vindo, mas tem, assim, eu não vou falar porque esse nosso cliente desenvolveu um projeto e eu não estou autorizado a falar aqui, mas ele vai ter sucesso porque ele inovou na forma de vender água de coco e com isso... Porque o desafio da água de coco é a conservação dela, não sei se tem alguma coisa relativa a isso, porque ela fica... Vai tetrapaque, né? Então, ela aguenta um tempo bacana aí, não teria problema, mas a forma de vender é que é o grande lance, porque muitas vezes as pessoas pegam e imaginam o seguinte... Poxa, mas eu vou mandar... Vou te dar um exemplo. O americano compra tudo grande, né? Aí o cara pega e manda assim... Água de coco de 200 ml. Gente, isso aí, ele encara isso como embalagem para... Como é que se chama? Para fazer aquele lanchinho. Amostra. Para amostra, ou então, para fazer aquele lanchinho como é snack. Snack. Então, não é. O americano quer uma bombona de um litro e meio lá, ou seja, half gallon, metade de um galão ou galão. que é como eles gostam de comprar. Entendeu? Se você não entende a embalagem que o seu cliente precisa para aquele tipo de produto, não vai. E esse estudo não é nosso. Então, eu lembro no outro episódio aqui do que eu gravei com o Antônio Miranda, que você conhece, obviamente. Monstro. Manja tudo disso. que ele falou de americanização. Você precisa americanizar, tem que entrar e fazer um processo de americanização do seu produto, da sua empresa, para você entrar nos Estados Unidos. foi bem bacana também. Vou colocar também o link aqui, para depois vocês conferirem também. O Antônio é um querido amigo, sabe muito, principalmente dessa área da alimentação, ele domina, está super bem posicionado hoje, graças a Deus, e a competência dele, posso assim dizer, e tem muito conhecimento, me ajudou muito, inclusive, quando eu estava desenvolvendo um projeto específico, ele me deu grandes orientações. Obrigado, Antônio, fica aqui o registro de agradecimento, um abraço para você, e que ele sabe muito bem porque nós juntos trabalhamos no GBI, que era o Global Business Institute, onde a gente fazia exatamente esse papel de entender a necessidade da empresa brasileira ao chegar aqui nos Estados Unidos, ou melhor, antes dela chegar. Antes, já se preparar. Se preparar, porque o que todo mundo vê aqui? Ah, eu quero um contador, advogado, vou abrir uma empresa. Para quê? Sem ter um foco, um direcionamento. A gente não sabe nem o que vai abrir. A gente teve um caso muito específico, também sem contar aqui, revelando o milagre, mas sem contar o santo, o cara chegou, eu tenho 500 mil dólares sobrando, eu quero abrir uma empresa nessa área. Aí a gente foi, fez um estudo para ele, e a gente disse, amigo, para abrir o que você quer aqui, não são 500 mil, são 5 milhões. Ou você cresce e volta aqui com 5 milhões, ou você vai jogar 500 mil fora. e o cara ficou super agradecido, virou amigo, porque ele entendeu que a gente fundamentou que para vir do jeito que ele imaginava que era, o orçamento não era suficiente. Não era suficiente e também não era o mercado que ele imaginava que ele tem no Brasil, ele funciona da mesma forma aqui. Que é diferente. Então assim, o grande lance, Abel, eu acho que a gente já está caminhando aqui para o fim. Isso, infelizmente, a produção está cortando a gente aqui? Pois é, a produção já avisou ali, estamos nos finalmentes e o podcast é isso, você vê, quem acompanha já sabe, é um bate-papo de troca de experiência, o convidado vem, conta a história, fala a história de empreendedorismo, fala um pouquinho também do aspecto, dos desafios, aspectos pessoais, enfim, vai contando a história e vai passando que você nem vê, passa rápido. Mas não pode ficar muito longo, Igor, senão não é bom, a gente é bom limitar um pouquinho. Limitar em 3 horas hoje. Então a gente está chegando aqui para o final, eu quero mais uma vez te agradecer, é muito honrado, muito bacana a sua história, apesar de já te conhecer, a gente já se conheceu um pouco, muitos elementos que você passou aqui hoje são novidades para mim, então por isso que é bom, eu me sinto muito feliz e grato em desenvolver esse trabalho, porque você vai conhecendo mais a história de profissionais aí, de amigos, de colegas, que têm histórias fabulosas de sucesso e de insucesso, como você também compartilhou hoje aqui com a gente, então eu quero te agradecer mais uma vez e quero que você faça aí considerações, deixando de repente uma mensagem para aquele brasileiro, às vezes eventualmente um aluno meu ou alguém que já vem acompanhando aí o nosso canal que tem interesse de vir para os Estados Unidos, quer montar uma empresa, quer de repente fazer negócios na América, qual que é a mensagem que o Igor daria para essa pessoa, vamos falar para a pessoa que ainda está no Brasil, que nem chegou aqui ainda, que às vezes ele está pensando em vir para cá, qual é a mensagem que o Igor com esses 11 anos de experiência de Aeroamérica, experiência de sucesso, experiência de insucesso e toda essa bagagem aí, o que você falaria para essa pessoa que está lá no Brasil? Bom, Abel, primeiro obrigado mais uma vez, mas eu acho que é um grande desafio tentar resumir aqui em alguns minutinhos, em algumas palavras, uma dica que eu acho que é muito importante, você que está vindo para os Estados Unidos, você que deseja vir para os Estados Unidos, você precisa exercer com muita humildade um momento de um novo aprendizado, as coisas aqui são diferentes, por mais que você ache que fale inglês, que já veio aqui dezenas de vezes, mas que está vindo para morar, está vindo para empreender nos Estados Unidos, procure a ajuda de um bom profissional, busque uma consultoria, pague por ela, porque aqui nos Estados Unidos você paga por aqueles serviços que você está contratando, nem que seja uma consulta no advogado, então é importante isso estar no seu custo, que isso esteja no seu planejamento, para que você tome a decisão da forma correta, não se precipite em comprar casa, em abrir empresa, até porque que tipo de empresa você vai abrir, depois você vai ter que mudar, então não é abrir empresa ou conta no banco que vai resolver a sua vida, a coisa mais importante é entender se o que você imagina que você tem capacidade de fazer nos Estados Unidos com todas as suas competências, sem nenhuma modéstia, mas com muita humildade, realmente se aplica dentro do modelo americano, então se aculture, conheça devidamente suportado por profissionais adequados, pesquise esses profissionais para que você, tendo essa consultoria, tendo esse suporte, tendo essa assessoria, erre menos, ou melhor, chegue nos Estados Unidos pela porta da frente e que todos os seus investimentos possam ter muito sucesso baseado exatamente nisso, num bom planejamento, com calma, com tranquilidade, isso certamente vai demorar um ano para você poder construir isso de uma forma que realmente seja segura para uma tomada de decisão mais assertiva. Então eu acho que essa seria a grande dica baseada não só no que eu aprendi, mas no que eu perdi também, e eu sempre falo isso para os meus amigos, já tive a oportunidade de ser agradecido por alguns deles que disseram poxa Igor, ainda bem que você falou eu vou comprar uma casa e eu digo, cara, você não sabe onde vai morar, aluga, pega um AirBnB, mas poxa, mas cara, pega um AirBnB, nem que você renove e tal, e os caras ficaram super agradecidos, economizaram uma grana violenta, exatamente porque a ideia é aquilo que eu te falei, descubra como ganhar em dólar, depois amigo, você faz o que você quiser, então eu acho que o grande aprendizado é esse, para quem está trazendo produtos para o Brasil, ou melhor, para quem deseja trazer produtos para cá, quem deseja trazer serviços para cá também, porque a exportação de produtos e serviços também, tem gente que está se dando super bem com software de gerenciamento e manutenção predial, e é serviço que veio do Brasil para cá, está vindo para cá, então existem oportunidades em várias frentes, então é importante estudar, conhecer, testar, para que você realmente venha da forma correta, sem desespero, mas com muito pé no chão. Que maravilha, lições valiosas, mais uma vez, muito obrigado, lições valiosas para você que está no Brasil, quer entender mais como funciona o ambiente de negócio aqui nos Estados Unidos, como vir de forma correta, adequada, fazer o dever de casa, e importante, lição, além de tudo que ele falou, aprender, ganhar em dólar, descobrir antes de qualquer coisa, vai comprar casa e tudo, olha que lição fabulosa, olha que frase que fica aí para você guardar, quer vir para os Estados Unidos? A moeda aqui é dólar, my friend, você tem que saber ganhar em dólar, você tem que ter algo que vai te dar sustentabilidade na moeda local, mesmo que você seja muito bem sucedido, você não pode destruir riqueza sua, que você acumulou e trabalhou com muito esforço no Brasil, você tem que vir aqui identificar, isso leva tempo, isso leva tempo como o Igor falou, e a história fabulosa que ele compartilhou com a gente, poxa, um profissional com gabarito altíssimo de segurança, trabalhou na Globo, na Fiesp, empreendeu, teve experiência com restaurante que não deu certo, mas que deu grande aprendizado, e hoje, com muito sucesso, toca a Crossboard Hub, qual que é a rede social, nós vamos colocar aqui? Crossboard Hub, CB Hub, é cb.hub, no Instagram, no Instagram, é cb.hub, vocês podem lá também, seguir, procurar, quem precisar também, está de posição, enfim, obrigado a você que nos acompanha, eu espero que vocês tenham gostado desse mais, desse episódio, se você gostou, como sempre, eu peço humildemente, inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, que isso motiva a gente sempre estar criando mais conteúdos para você, e compartilhe, vamos disseminar essa informação, manda para o seu amigo, compartilhe para quem precisa ouvir esse tipo de ensinamento e lições para ajudar, e principalmente você que tem ideia, interesse de vir morar, desenvolver negócio, manter conexões com os Estados Unidos, é para isso que a gente desenvolve esse trabalho aqui, Deus abençoe cada um de vocês, e como sempre digo, vamos em frente! Amém! Amém!